O E-PAS-10 agora acompanha aqui os policiais do 6º Batalhão, onde consegue fazer a prisão do Divirga, andava com um tijolo de maconha nesse veículo, a placa H-QC-8545, esse encontro ali na viatura, a viatura do 6º Batalhão. Tu tá escondendo a dor da fralda aí, como foi? Quanto tempo tu usou a droga? De novo. Novo? Por que a gente tinha assim, essa quantidade de droga tu vendeu assim? Não é para mim, ele era para mim, meu consumo mesmo na roça. Um tijolo daquele? Na roça. Tu já foi preso alguma vez? Não, senhor. Nunca teve passagem? Não. Como é teu nome? Felipe Patizinho Carvalho. E esse carro ali, Felipe? Da minha mãe. Rapaz, então andava com essa droga, é um carro da tua mãe. E agora, como é que tu vai explicar para tua mãe? E aí, os policiais disseram que tu ia despachar essa droga, ia despachar a droga? Não, senhor. Tu ia fazer o que? Fala a verdade. Por que tu botou dentro da fralda? É minha mãe. Mas ali é uma maconha para tu fumar dois meses, né? Ali, dois meses para fumar. Nossa, gente, como foi a prisão dessa droga aqui, já na zona sul de Teresina, qual foi o bairro? A Rua da Lama, conhecida como a Dagnamasa. Vai fazendo ronda. E passamos na frente da casa onde estava esse coça parado, o dono do veículo. Ele ficou com a atitude suspeita do padrão de casa. A mulher dele autorizou que a gente fizesse uma vistoria dentro da casa dele. E dentro do veículo foi encontrado esse tijolo, essa cocaína, esse dinheiro, a droga, a cocaína, ele estava escondendo dentro dessa fralda da criança. Aqui é cocaína, por gentileza aí. A gente vai fazer uma demonstração, mostra aqui para a gente. Cocaína, mostra como é que estava dentro da fralda aí. O policial, olha como é que é a criatividade. A mulher dele veio com a criança, criança no braço. Ela estava usando a criança. Quer dizer que ele estava usando a criança para não levantar seus peitos. Era um escudo. Como um escudo para não levantar seus peitos. A criança se encontrava no colo da mãe, a mãe com essa fralda na mão e com a droga enrolada. Do banco do carro. Do banco do carro, do veículo. Como é o nome dele aí, por gentileza? Felipe. Felipe de que? Felipe Batista de Carvalho. Olha, Felipe Batista de Carvalho foi pego com a quantidade de cocaína. Aqui as informações podem ser cocaína ou tablet de maconha. É, aí quatro celulares. Aqui tem o dinheiro que pode configurar o tráfego. Aqui a gente vê que a cocaína, como o policial relatou. Aqui é o dinheiro que estava no poder dele. Agora a cocaína tem muito. Olha, a fralda descartável. Ele usando a mulher, usando a criança. É um escudo. Aproximadamente. Qual a idade da criança? Você chegou a ver assim, pela experiência? Aproximadamente uns oito meses. E a gente resistendo mais um flagrante do Repórter 10. E a gente resiste.